O que o Chile pretende fazer em termos de comunicação para um público mais simples, mais popular para conquistá-lo definitivamente? Ajuda justamente esta prensa e a todos os educadores para poder chegar a consumidores finais. Estamos participando em ferias importantes como o ExpoBini, fazendo muitos seminários educativos, não somente a prensa, mas também aos consumidores. Trabajando com a prensa, em artículos sobre o Chile, os novos terrois, as novas variedades. Mas há muito por fazer. Estamos começando a trabalhar no mercado brasileiro. E, inclusive, neste ano, vamos a ir fazendo crescer este programa, em medida que tenhamos as possibilidades. Mas é um área onde eu acho que vamos começar a trabalhar muito forte no próximo ano, as redes sociais. Temos muito interesse poder justamente criar sitios para consumidores e vincularnos através das redes sociais, de Facebook e das redes sociais locais. Justamente decantando este conhecimento e facilitando programas de prudas com restaurantes, programas de vinos por copa, para poder ir justamente pondendo os vinos na boca dos consumidores. Mas estamos optimistas, um trabalho de longo prazo, mas há muito por fazer. Muito bom. Parabéns, hein? Sucesso aí para vocês e obrigado pelo convite. Muito obrigada.